Como vão ser os voos no futuro, a inovação ocupa uma parte importante do Salão Aeronáutico de Farnborough. Além do anúncio de novas tecnologias que já se encontram nos aviões, há também projetos para realizar nos próximos anos e outros muito futuristas. A Airbus introduziu o iPad no cockpit. O ecrã tátil que mudou o dia-a-dia de milhões de pessoas vai agora poder ser usado pelos pilotos para fazer certos cálculos, incluindo das operações de descolagem. Os nossos filhos usam-nos todos os dias, por isso devemos ser capazes de propor aos utilizadores dos nossos Airbus o mesmo tipo de tecnologia, sobretudo quando ela é fantástica em termos de ergonomia, de acessibilidade e de tratamento de dados. O Salão Aeronáutico de Farnborough dedicou um stand especial à inovação, onde são mostrados muitos projetos, sobretudo de universidades europeias. É o caso desta aplicação, desenvolvida na Universidade de Cardiff, que serve para avaliar os danos sofridos por um avião. A ideia do sistema é detectar os danos. Conseguimos, numa fase muito precoce, recolher informações sobre os danos na estrutura, localizá-los e identificá-los. Há sensores na estrutura capazes de identificar as ondas causadas pelos danos, um sinal que aumenta à medida que os danos também aumentam. E assim, conseguimos perceber exatamente onde o problema está localizado. À espera de poder começar a levar turistas para o espaço está a Virgin Galactic, que apresenta aqui o modelo em larga escala da Spaceship Two. Há já centenas de reservas de bilhetes.